E aí galerinha do canal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal a qual que vamos estar trazendo para vocês como vocês estão vendo na descrição do vídeo mas veja já peço que se inscreva no canal, deixa teu like aí, compartilha e notifique o sininho para que chegue mais atenção para vocês Galerinha, o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um pouco como engordar um cavalo rápido e fácil se gastando menos, um pouco, muito pouco então galerinha, veja já peço que se inscreva no canal se vocês gostarem, deixe comentários aqui embaixo tipo, se vocês querem ver, entendeu? deixe aí embaixo na descrição e eu agradeço muito todos que estão chegando aí aos 81 inscritos que tem nos ajudado vou mostrar aqui um pouco para vocês e falar um pouco como engordar um cavalo Galerinha, vocês que estão aí agora, acabei de falar para vocês, hein? como que se engorda um cavalo, galerinha para se engordar um cavalo, para deixar ele desta forma ou até gordo você tem que fazer o seguinte, galerinha você tem que dar paz, sua vontade para ele, entendeu? comida à vontade, como vocês estão vendo aí para que ele possa comer à vontade e possa engordar, né? comida e ração, galerinha o segredo, galerinha, de você engordar o seu cavalo deixar ele gordo desta forma aqui é você fazer o seguinte é alimentar ele bastante vou mostrar ali outros cavalos, ali ó é alimentar os cavalos bastante, entendeu? é ter paz à vontade porque tem pessoas que falam o seguinte ah, mas eu queria engordar meu cavalo mas não consigo, galera o segredo é dar comida à vontade ele tem que ter pastar à vontade tem que comer o dia inteiro para que ele possa engordar como vocês estão vendo aqui ali é a pista de laço, né? então, galerinha, é isso se vocês querem saber o total quanto gasta um cavalo, galera deixem no comentário aí embaixo né? talvez você tenha curiosidade de ter um cavalo mas não sabe o custo de um cavalo e é isso aí, galerinha esse vídeo aqui a gente está falando para vocês, entendeu? sobre como engordar um cavalo rápido e fácil, galera o segredo de você engordar seu cavalo é deixar a comida para ele à vontade ele tem que comer à vontade, entendeu? é... dar o remédio para verme para ele, né? a pasta para verme tudo isso, galerinha para que seu cavalo possa comer à vontade aqui a gente dá a ração para ele duas vezes ao dia e esse é um cavalo quadril de milha, né? do nosso amigo Nando ele está aí e... cavalo show cavalo de laço muito calmo no laço ele, galerinha e... e é isso aí, galera eu vou mostrar um pouco aqui para vocês aqui, ó como que está show aqui está chovendo muito então, está top, velho que é show, galerinha então, galerinha se inscreva no canal deixa seu like e você tem curiosidade eu vou ali para você de perto né? uma égua show de bola os caras vão treinar o laço olha lá eita, pô está dando choque deu choque tomei um choque que é agora, hein? é isso aí, tropa isso aí é uma égua do nosso amigo do nosso amigo Azarilton né? olha aí para vocês verem eu passei à vontade, galerinha como eu disse aí no vídeo à vontade, ó ali tem a outra ó e é isso aí, galerinha dos caras, lá ó indo por laço nosso amigo Marcão e é isso aí, galerinha de você engordar o seu cavalo olha aí para vocês verem basta à vontade agora com o tanto do ouro isso é isso aí, galerinha de você engordar o seu cavalo vou fazer esse vídeo de quatro minutos então é isso, galerinha vídeo em geral peço que você se inscreva no canal deixa seu like compartilha compartilha olha lá, galerinha para vocês verem que eu não estou mentindo tomei um choque aquela hora aqui, o fio aqui, ó está vendo o fio ali é isso aí, galerinha mas aqui não tem cavalo nenhum para vocês tem uma noção está aí, ó não tem cavalo nenhum aqui não senão não ia ficar por zero aberto então é isso, galera em vídeo já agradeço todos que chegaram por aqui e o segredo é esse basta à vontade se vocês quiserem saber mais sobre um cavalo é só vocês deixarem no comentário vou estar trazendo o vídeo aí para vocês duas vezes a semana né e é isso desde já fui e obrigado